No tag de volta galera, uma bomba nessa manhã de terça-feira, foi decretada a prisão de Douglas Costa, isso mesmo, vou contar todos os detalhes aqui pra vocês dessa notícia bombástica, mas antes tem um recadinho aí pra vocês da VintiBet. Fala pessoal, antes de começar esse vídeo eu quero falar pra vocês da VintiBet, isso mesmo, a VintiBet te dá altas cotações pra tu fazer aquela graninha marota, e não se esqueçam de utilizar o cupom no tag para vocês terem 100% de bônus, vai lá no primeiro link do comentário fixado e utilizem o cupom no tag. Teve jogo do Palmeiras agora essa semana, e eu fiz a minha fezinha por lá cara, no Palmeiras é difícil tu errar né, e conseguir fazer uma baita grana, na VintiBet é muito simples, porque além de tu se divertir, tu ainda ganha dinheiro, é isso mesmo, instale agora o aplicativo da VintiBet no teu celular e comece a jogar e a ganhar, vai lá que nessa eu confio, e nessa eu recomendo. VintiBet, faz tua fezinha, joga e ganhe dinheiro. Então gurizada, o Poder Judiciário decretou na última sexta-feira do dia 26 a prisão do ex-jogador Douglas Costa, que hoje está lá nos Estados Unidos. A medida foi determinada pelo não pagamento de pensão alimentícia. Valores e maiores detalhes não foram informados porque o caso está em segredo de justiça. A defesa dele informa que está tentando reverter esta situação. A decisão, ela é da oitava vara da família de Porto Alegre, com data de validade por um ano. Segundo consta no mandado de prisão, que tem natureza cível, deve ser cumprido por oficial de justiça ou por policial que é encontrar o atleta. O despacho ainda detalha que, independentemente do local onde ele estiver, o recolhimento deve ser feito de forma imediata a qualquer unidade prisional. Ou seja, onde ele estiver, pode ser preso. Não é somente no Brasil, não. Além disso, o documento ressalta o fato de Douglas Costa estar atuando no exterior, neste caso desde fevereiro do ano passado, no Los Angeles Galaxy, na MLS. Desta forma, se for preso, a autoridade judicial local deve ser comunicada, assim como a Polícia Federal, em caso de reingresso ao Brasil. A prisão está baseada no artigo 528 do Código de Processo Cível. Neste caso, a prisão é decretada por débito alimentar e deverá ser cumprida em regime fechado no prazo de 30 dias. No documento, consta ainda que o jogador deve ficar em local separado dos presos comuns. E se não houver vaga no regime fechado, deverá ser igualmente cumprida, mas nos regimes semiaberto ou aberto. A Gaúcha ZH conferiu na manhã desta terça-feira que o mandado judicial segue no sistema do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ. Não constam prazos ou valores. Em contato com a Polícia Civil, Gaúcha, representantes confirmaram que a expedição da prisão está no sistema, aguardando o cumprimento. E aí vocês me perguntam, né, gurizada? Tá, mas será que vai ter uma reversão nisso? Ele vai ser preso mesmo? Vai acabar, sim, essa história? Aí tem um contraponto, que segundo a Gaúcha ZH, o advogado Sérgio Queiroz foi contatado por eles, que representa o jogador, o Douglas Costa, e afirmou que o Douglas Costa está em busca de recurso para reverter a decisão em âmbito judicial. E ressalta que não comenta os fatos devido ao segredo de justiça. Reiterou que aguarda a resposta do próprio judiciário para reverter a decisão atual, para que a justiça seja feita. O empresário Júnior Mendonça informa que não se manifestará sobre o caso, porque cuida apenas da gestão esportiva do atleta. Então, gurizada, se alguém tinha alguma esperança de o Douglas Costa voltar para o Grêmio, eu posso dar aí a certeza para vocês que ele não vai voltar. É muito difícil ele retornar aí, então, aos campos. Mesmo revertendo esse caso, acredito que o pessoal vai pegar muito no pé dele, até porque, por tudo que ele fez aí no Grêmio, e ainda mais agora com a prisão decretada, o pessoal vai pegar mais no pé ainda, vai ser muito mais pressão, e eu acredito que não vai ter mais clima para o Douglas Costa aqui no Grêmio. Beleza? Curizada, deixa o teu like, te inscreve no canal. Vamos que vamos, até o próximo vídeo. Não te esquece, vai lá na VintBet, faz sua fézinha. Amanhã tem Grêmio e Cruzeiro, só os de fé vão apostar no Grêmio. Vai lá então, primeiro link no comentário fixado. Não te esquece, vai lá na VintBet, faz sua fézinha. e aí E aí E aí E aí Tchau.